Quero ver! Quero ver tu aprontar, maluco! Olha o que esse doido vai fazer! Veículo 42! Vamo rir, vamo rir! Opa! Chegou! Fica à vontade aí, voltem sempre, tá? Que f***! Não sei quanto tem, hein, mô! Isso aqui é um serviço personalizado que nós temos! Você conhece-me de onde, minha querida? Olha que nosso serviço é assim de várias! A gente tem o serviço... Não, não, não! A gente tem o serviço personalizado! Você conhece-me de onde? Não, moça, calma, é meu serviço só! Não vem pra cima de mim, não! Não vem pra cima, não! Aqui é o serviço de primeira linha! Olha, meu amor, ele gosta, porque ele sempre vem... É lindo! Vai arregaçado! Depois volta sem ela, tá? Tranquilo, calma! Não dá tudo em cima, não! Uma boa noite pra senhora, tá? Volta depois! Tchau, tchau! Volte sempre! Opa! Veículo 32! Opa! Chegou aí, ó! Até logo, voltem sempre, viu? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, linda! Quanto tempo, tá bem? Oi, como assim? O que você tá achando? O que é, minha filha? Seu marido... Seu marido já conhece o sistema da casa! Não, é verdade, ele é cliente nosso aqui! Olha, não vem com estresse pra cima de mim, não! Coloca o balanjo aí, meu amor! Vem trabalhar no meu lugar! Isso é pra você! Ó, não me xinga, não! Olha a ignorância, tá, queridinha? Vai, ó, olha o trânsito, olha o trânsito aí! Tô à vontade! Pronto! Ah, a gente já serviu! Pode sempre, viu? Bem bolada, bem bolada, bem bolada! Oi, galera! Tudo bem? Você quer assistir mais pegadinhas como esta? É boa, né? Então inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube! Clique aqui, ó! Não, aqui não! Mais embaixo, né? Clique aqui e você vai rir à vontade! Pode começar a rir agora! Vamos rir, vai rir! Rir comigo, vai! Ha! Ha!